Oi gente, tudo bem com vocês? Estou indo lá no mercado agora, né, comprar as coisas. Como eu sempre falo, né, não gosto de gravar porque tem muita gente que não gosta de ser filmado e também não sei se eles permitem. Então eu vou comprar tudo e quando eu chegar em casa eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? Bom, então eu vou mostrar aqui, né, tudo que eu comprei pra vocês. É, mês passado também eu gravei, né, mostrando. E eu vou deixar o preço de cada produtinho aqui na tela pra vocês, tá bom? Vamos começar aqui. Comprei dois, dois massas, eu acho que é assim que se fala de coentro. É alface, comprei salsicha, mortadela daquela perdigão, a mista, que é a que eu mais gosto. Dois queijos coalhos. Gente, isso aqui, ó, eu comprei em um mercado diferente, tá bom? Isso aqui também, uma bandeja de ovos. Tudo isso aqui, ó, eu comprei em outro mercado, tá? Comprei aqui essa aveia em flocos, uma capioca, essa torradinha que eu falei no último vídeo, né, Eu não sabia se ela era gostosa ou não. Gente, é maravilhosa. Comprem, que vocês não vão se arrepender. Isso aqui com requeijão é tudo de bom. Comprei duas, quatro açúcares, né, um feijão. Dessa vez eu peguei o feijão tradicional mesmo, carioca. Limão, que aqui em casa não pode faltar. Diego gosta muito ele com mel. E também o suco, né, pra fazer o suco eu sempre tiro a casca, aí não fica tão amargo. Oito flocão desse, que eu já falei pra vocês, que é o melhor. O cuscuz fica super fofinho, né? Aqui a gente faz ele na cuscuzera, tem muita gente que não faz assim. Qualquer dia eu mostro fazendo pra vocês, passo a passo. Esse doce aqui, essa goiabada. Dois quilos de arroz, desse aqui, que tá pela hora da morte. Gente, o que tá acontecendo com o preço dessas coisas? Um absurdo o preço do arroz. Vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Três cafés desses. A gente só usa desse. Tem muita gente que usa aquele nesse café. Eu, particularmente, prefiro assim, pô. Comprei essa banana aqui. Pra fazer vitamina junto com a aveia, né? Que é a minha personal, né? Ela falou que é muito bom a vitamina de banana com aveia antes do treino. O que ajuda a dar mais energia, então eu vou fazer. Comprei aqui esse pão de torrada. Eu sempre gosto de ter aqui em casa. Esse queijo de manteiga. Essa bandejinha de iogurte. Uma margarina só, porque mês passado eu comprei muito e ainda tem. Um requeijão desse, que é o meu preferido. Duas coalhadas dessas adoçadas, que o Diego ama demais. Dois danomes desse, que também é muito, muito gostoso. Aí eu peguei esses daqui, ó. Esses hambúrgueres, que às vezes a gente gosta de fazer sanduíche caseiro, em casa. Muito bom. Aí um ketchup. O que tem aqui que tá acabando. Só três sucos desses de pacote, né? Porque a gente usa muito também de fruta natural. A gente usa essas coisas, mas sabe que isso não é nada saudável. Mas na pressa, assim, a gente recorre a eles, né? Uma maionese. Vou fazer com a gordura, que eu gosto. Um leite só. Só peguei um dessa vez. Só capaz de comprar mais. Aí dois creme de leite. Tá muito caro isso aqui também, viu? Creme de leite. Um óleo, né? Que eu não vou nem comentar o preço pra vocês. Que continua um absurdo de caro. Um macarrão desse aqui, ó. Um pene. Que eu amo fazer receitinha com ele. E qualquer dia eu vou gravar pra vocês. Eu faço uma receita maravilhosa. Usando esse macarrão aqui que eu vi no canal de uma pessoa. E penso na receita boa, gente. E peguei um parafuso. Aí dois extratos de tomate. Que esse é o meu preferido. Ele vem com uns pedacinhos de tomate mesmo. Eu acho que pra cá eu já mostrei tudo. Agora vamos para os produtos de limpeza. Peguei dois sabões em pó. Porque tem ali ainda. Um sempre livre desse. Quatro sabonetes. Duas pedras sanitárias. Que eu gosto muito de usar também. Porque ele fica bem impressionado. Um algodão. Que daqui tem acabado. Um creme dental desse tamanho é a família. Três barros de sabão. Eu tô achando melhor comprar assim agora. Um enxaguante bucal. Um álcool 70 álcool gel. Pra usar lá no reposso colar. Dois detergentes. Duas águas sanitárias. Um papel toalha. E três papéis de eixos. Eu não comprei verduras. E mais frutas. Porque ainda tem aqui em casa. E quando sempre que acaba. Eu vou lá no mercado e compro. Toda aquela compra. Deu. Duzentos e vinte e vinte e um reais. E oitenta e seis centavos. Quando eu comprei a maior parte das coisas. E no outro mercado. Deu vinte e três e alguma coisa. E é isso gente. Se você gostou. Deixar muito seu like nesse vídeo. Tá bom? Pra fortalecer. Comenta aqui embaixo. Que tipo de vídeo você gostaria de ver no canal. Isso vai ser muito bom pra mim. Saber o que vocês querem. Que eu grave. Mais ideias legais aí. Agora eu vou guardar tudo isso aqui. E outra. Estou gravando um vlog. Tá bom? Pra vocês. E. Esse vlog vai sair antes desse vídeo aqui. Então vai lá ó. Clica nesse vídeo aqui ó. O último que eu gravei né. De compra de um mês. E vai lá conferir que também foi muito bom. Deixa seu like. Um beijo né. E até a próxima. E até a próxima.